Naê, eu gostei de você Ela fica me usando, olha só o perigo Mas tem igreja amanhã e eu fico nessa guerra entre carne e espírito Ela quer meu chicote, olha bem pro meu forte Mas tem igreja amanhã e eu sempre fico nessa entre a vida e a morte Será que eu vou pro céu? Ou será que eu vou pro motel? Ela passou lá em casa às três me pedindo um copo d'água me tentando outra vez Será que eu vou pro céu? Ou será que eu vou pro motel? Eu vou orando e jejuando pra poder não ceder Minha mente imagina ela pelada Será que vale a pena essa parada? A força que eu usei valeu de nada E eu jejuei, eu jejuei Será que eu tô fazendo a minha parte? Será que eu tô perdendo esse combate? Mas ela insiste em me levar pra parte E eu jejuei, eu jejuei Será que eu vou pro céu? Ou será que eu vou pro motel? Ela passou lá em casa às três me pedindo um copo d'água me tentando outra vez Será que eu vou pro céu? Ou será que eu vou pro motel? Eu vou orando e jejuando pra poder não ceder Diz pra mim onde isso vai levar Como isso vai ficar Se eu resolver ficar aqui E será que ele vai ficar triste se eu não me conter? Se eu me enverter Ela fica me usando Olha só o perigo Mas tem igreja amanhã E eu sempre fico nessa entre a carne e o espírito É que ela quer meu chicote Olha só pro meu porte Eu tenho igreja amanhã E eu fico nessa guerra entre a vida e a morte Será que eu vou pro céu? Ou será que eu vou pro motel? Ela passou lá em casa às três me pedindo um copo d'água me tentando outra vez Será que eu vou pro céu? Ou será que eu vou pro motel? Eu vou orando e jejuando pra poder não ceder